Música Nós estamos aqui com o administrador Francisco de Lima Silva, ele que é conselheiro e diretor de fiscalização do C.R.A. do Rio Grande do Norte. Qual a importância que o senhor dá para esse evento, o seminário de responsabilidade técnica realizado aqui no Rio de Janeiro e transmitido para todo o Brasil e também para todo o mundo? Bom, a responsabilidade técnica como muito foi debatido, principalmente no início, as duas primeiras palestras, ela é fundamental para que as empresas percebam a real função do administrador, a real importância do administrador para cada empresa. Agora, como o senhor avalia a questão como esse tema está sendo debatido no mundo? O senhor acha que ele está sendo bem debatido ou precisa seguir o conselho, seguir o exemplo do conselho aqui do Rio e difundir mais essa situação? A divulgação é sempre importante, né? Então, eu acredito que o Rio está no caminho correto, está no caminho certo e que os conselhos deveriam seguir esse exemplo. Entendeu? É muito importante que seja seguido esse exemplo para que a gente tenha uma visão maior nas empresas. Pretende levar isso para o Rio Grande do Norte? Com certeza, levarei para o Rio Grande do Norte, farei a divulgação de forma que a gente possa fazer um evento também semelhante, né? Ou então, divulgar junto ao nosso regional essa importância da responsabilidade técnica.